Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou The Garzocant E o que que a gente vai aprontar hoje? Gente, o que que a gente vai aprontar hoje? Eu acordei hoje, meu irmão já tá jogando Fortnite, meu Deus, é muito oficiado, cara, tá o da hora tá jogando Então, eu tive a ideia de fazer um desafio com ele, e eu vou propor o desafio pra ele Eu não sei jogar muito Fortnite, eu jogo as vezes quando eu jogo umas 3, 4 vezes só Só que eu não consigo ficar vivo, só que eu vou propor o desafio pra ele De quem ficar menos tempo, não, é, quem ficar menos tempo no jogo, vai ter que comer um ovo cru Vai ter que engolir, vai ter que ser cru, tem que ser cru, 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 cru Então, esse vai ser o desafio, ficou mais tempo, ganha O que ficar menos, vai perder e vai ter que engolir esse ovo cru E aí, será que ele vai aceitar esse desafio? Então, vamos lá ver se ele vai aceitar Deixa eu pegar aqui o tripé aqui, deixar o celular filmando, né, jogando Quando for minha vez, vou vender ele ali E vamos ver se ele vai ganhar de mim Que eu tô com os truques Se ele ia ganhar, vou ter que engolir ovo Mas se eu ganhar, esqueça o joguinho, esqueça Vai ter que engolir esse ovo Vamos lá, vem também Vamos lá então, galera, vamos fazer o desafio agora pra ele Você já tá jogando então, meu rei? Você já tá jogando? E aí, cara, beleza? Sim O que você tá jogando aí? Fala pra nós Esse é o tal do Fortnite? Sim Então, eu, eu tenho um desafio pra você Qual? Será que você vai aceitar? Sim Você vai aceitar? Será que ele vai, gente? Ó, eu tenho um desafio Quem ficar menos tempo no Fortnite ali, ficar vivo Vai ter que comer um ovo Cru Cru Se você ficar mais tempo que eu, eu como ovo Se eu ficar mais tempo, você come ovo Vai ter que pá, quebrar ele, pegar e comer cru Tá Você aceita? Aceito Então, pegue na minha mão Pá, então agora é oficial, hein? Eu vou ganhar e você vai ter que comer esse ovo cru Quase que ele caiu no chão aqui Você tem que limpar também Então, vamos nessa, hein? Bota aí, que eu não sei nem o que colocar Coloca aí pra nós como é que joga É assim, né, vamos jogar? Aham Tá, explica aí como é que é Eu não entendo, explica Ó, é assim, eu já botei a partida aqui Como eu tô jogando Aham E daí eu posso começar primeiro? Pode, mas não começa do zero Aí você já tá jogando, né? Tá Pode reiniciar, não Reinicia aí Você já tá tudo feito Vai querer ganhar de mim assim Aham, ladrão Então tá, gente Eu vou posicionar aqui a câmera E vamos deixar lá, ó Vai reiniciar Primeiro você E depois eu Não vale fazer Manhas Que eu sei que GTA tem Você deve ter também Jogo Jogo Sem roubar Você não rouba de mim Senão tu vai comer dois Tá? Dois É Quando eu era criança Era ligeiro também Você não vem crescer ligeiro Comigo não, rapaz Você não vem crescer ligeiro Então bota aí Eu vou posicionar a câmera Então é isso aí Aí agora vai começar? Sim Então vai Olha lá Começou então Vamos ver então, hein Vamos ver Tu já tá caindo lá Quero ver, hein Tá Tu me dá um Um azalo aí Jogando comigo Onde é que é Onde é que corre Onde é que anda Que eu sei Onde é que perda pra correr E trocar a arma Ah, montaria Onde é que você É Tu não vem de Miguelzinho Pra mim não, rapaz Você não vem não Oi, que da hora Meu Deus do céu O meu tempero é Super Mario Pegou Super Mario já? Já É É Igual assim, sim É assim É, não Quero ver, hein Tá correndo tempo já, Laura Caiu na terra, gente Quando ele cai na terra Já começa a correr o tempo aí Vamos ver, hein Não quero comer ovo, não Será que eu comer ovo? Porque hoje eu tô Eu acordei tão forte hoje Assim, ó Que hoje eu vou ganhar, cara Hoje eu vou ganhar Não sei se você vai ganhar de ninguém Mas tá mesmo Tô bom Tá, mas não pode ficar respondido Tem que já ir pra pai guerra também É assim Ai, cara Tô sentindo gosto do ovo já Porque tá louco Olha ali um, ali um É um cara ali pulando Parece um peixe, velho É que é assim mesmo É um peixe, viu? Não faz nada É não, é um cara mesmo Meu Deus É um cara peixe Aquaman Vai morrer Vai morrer Ixi, acabou a vara da sniper Matei 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 ele, gente Você vai comer ovo no meu lugar Ai Da onde? Tem uma tirada ali, ó Tô com medo Eu vou morrer, velho Eu vi que eu achei que era de trás Me tira Olha, uma chadinha de você, ó Matei Meu Deus do céu Meu Deus Vou até treinar já Pô, com meu ovo Vai, dá pra falar Ó, cheira Só cheira Só cheira Sai do mundo da facinha Ô, da moral, hein Tira, tira Tira Nossa, cheira Que rapaz Ô, mano Eu tô muito bem de lute Eu tô morrendo Vou deixar aqui, ó Compradores das edições Vou ficar aqui Não, tem que ir dale Existe Eu só tô Esperando ali Não, não pode esperar a vida não, cara Não, tô esperando a vida Não, tu botou uma lida lá, não pode Não Agora já montei Eu tenho que ir A dor já morreu Não, não, não Não vai começar daí agora, então Por quê? Você botou mais vida? Eu não sei botar Você também pode Não, não pode Ó, vou te ensinar Eu vou te ensinar Não, não, não Quero vida Não, nada de vida, cara Você também não morre Aí, como é que vai comer o ovo? Por quê? Não, ó Editor, corta aí, ó Começa daí agora O tempo tem de novo Vai começar daí, ó Por quê? Essa casinha Meu Deus Você sabe onde que é essa casinha aí? Não É aqui no Rio da Floresta Tá, então depois você vai pegar Vai colocar aí numa casinha Ela vai começar daí Ó, começou o tempo agora Meu Deus, Maninho Ah, meu Deus não Não, não é que você já tá trapaceando já Eu já tô trapaceando Você não quer comer ovo? Também não quer Aí, ó Você sabe tudo aí Eu tô no meu rap Eu sei Tá com o teu tempo agora Agora Nossa, que da hora esse barão aí Parece ser, ó Matei Meu Deus do céu, a gente não vai te matar, não Matei quatro pessoas já E eu não perdi nenhuma vida É muito fácil de me ver assim já Ai, corta Nossa, esse aí tá com a arma forte Olha o barulho dela Certo Aí, eles não acertam o tiro Não sei se você dá o tiro e você acerta É porque eu miro bem, né Certo Aí, acertei pra mim Matei Matei cinco já Bateu teu record? Não Quando você bateu o quanto, ó Acho que uns dez ou treze Eu já venho esses três pedidos já Em primeiro? Aham Tô fudido Fierrajada Opa Opa, aqui Fierrajada Pra trás, né? Ai, você vai me matar Pra você sair dupla Eu vou morrer Corre Não, cara Eu tô sem vida Tá cheio apanhando o teu tempo E não teve jeito, velho E não teve jeito Não, cara Tava em dois Não, não tem essa de dois Entendeu? O bagulho é que você morreu Tô brincando, mano Tô brincando Vai ser verde Vai comer o ovo Tá, seguinte Bota de volta aí o bagulho Tá Volta lá Bota lá no meio da floresta O cara Aí eu vou botar o tempo correr aqui Coloca lá Deixa eu arrumar a câmera aqui Vou botar aqui, galera Vou arrumar a câmera aqui de volta E agora é minha vez, hein? Torçam por mim Meu Deus do céu Parece que eu sinto gosto do ovo já, gente Não, bota no meio da floresta Qualquer lugar que você escolher Bota lá Deixa lá que vai começar Vai, vou botar a câmera aqui É isso aí Então, fechou, galera Agora é a minha vez O tempo do João Miguel foi 4 minutos e 37 segundos Marca aí, ó Agora eu vou começar valendo agora o tempo Vai estar correndo o tempo lá Como é que fura? Aqui Tô com medo Tô com medo Pega a outra arma Ele tá de carro Olha o cara pulando O cara pulou Eu não tô vendo ele, cara Tá na árvore Tá vendo lá na árvore Pega a outra arma Pega Daí você vê ela Olha, olha, olha Ele tá chegando perto de você Ele tá aqui, ó Não atira ainda Deixa ele chegar próximo de você Ele tá pegando a pedra, cara Como é que eu levanto? Eu vou matar o cara 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 Você tá primeiro aqui Cadê esse filho da mãe? Agora já vazou Não, ele tá aqui, cara Olha lá um montão de loot Não vai lá não O que é aquilo lá? É loot Eu não sei Loot, loot É a arma Ai, mano Anfield Hitman Não, atira O que ela achou os caras, velho? Você vai chamar a atenção deles E você vai morrer já direto Ali é um cara? Não Ele cai a arma Ele Meu Deus do céu Sai na arma Sai na arma Sai na arma Sai na arma Ela achou o carro Olha, olha, olha Ela tem um cara pulando Ela tem um cara pulando Não, meu, tem um ar Não Ai, meu Deus do céu Espera, mira bem nele Acertou o tiro Você tem 29 Acertou 29 O que é 29? 29, mano Olha, ele tá correndo, tá correndo Ele tá pulando, Jesus um eu sou bem que querido aí eu tava ali parado mas eu tava tirando o outro ele aparecendo nada cara aí morreu se fodeu ele morreu morreu por esse cara que não é por isso pra ele ficar muito ligado você não pode ficar parado nesse tempo e aí gente e aí o que deu ruim para mim será que não será que não não vou roubar vou te mostrar o tempo certo ai meu deus do céu ai meu deus do céu galera do céu agora vou pegar aqui eu vou ver eu vou ver tá calma teu coração que você ficou bastante tempo 4 minutos e 37 segundos eu não sei eu vou ver agora quanto tempo eu fiquei infelizmente se eu fiquei menos onde ficou vai ter que comer o ovinho não vai ter que comer o ovo e goleiro inteiro então já volta aí galera só vou ver quem ficou mais tempo é isso aí galera ele perdeu então ele vai ter que comer o ovo você ganhou você vai ter que comer o ovo não é quem é quem perde mas você ganhou perdendo e aí você perdeu e ganhou ganhou o ovo daí eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi ó pode ver é um ovo normal ó com todos os lados é o que todos os lados fechadinho chegou agora se nós é o saucuru lá ó eu não tenho que comer você não se você pegar um e você vai pagar um 12 quatro ver né Não como ninguém tem negócio não mas tem de comer E aí E aí em um ano oito McDonald's não é bom galera é bom você é bom você quer experimentar não eu corri ó nossa cara tem nada que pariu quer ouvir e é isso aí galera o vídeo vai ficando por aí tá desafio foi feito foi cumprido foi comido ovo cru e você tá feio comigo você vai ser feio você vai ver uma hora você vai ter que comer pouco também não vai ser mais capaz eu achei que ia escapar esse café e aí se você não não é inscrito já se inscreve agora no meu canal tá deixa seu like e comenta mais que você achou desse vídeo tá e se você quer mais vídeo assim com desafio é só você deixar aí embaixo aí ó na cena chato lá em tamo junto até o próximo vídeo fui e aí não gravou tá ligado a não gravou velho é velho é novo não gravou cara eu não vou comer outro não ué tá caído aí E aí E aí E aí E aí